Olá, aqui é mais um episódio do Main da Arena, direto do case 2014, estamos aqui com o Gabriel Paim da Impulse, o CTO da Impulse. Essa entrevista vai ser um pouquinho diferente porque na maioria a gente sempre fala bastante de software, de sites, de sistemas, mas estamos hoje com um empreendedor que está abordando bastante hardware. Gabriel, queria conversar rapidamente, que você apresentasse um pouquinho o que é a Impulse e quais são os principais produtos da empresa. Bom, a Impulse é uma empresa de base tecnológica, no caso a gente inova hardware para a saúde, tanto médica quanto veterinária. A gente vem da essência de desenvolver produtos com alto impacto de inovação para a área médica, tais como um inibidor implantável de apetite e uma solução inovadora para diagnóstico de diabetes. E a gente recentemente colocou um equipamento no mercado que é um ECG portável para pequenos animais, para pets. Legal. E o ECG é baseado na mesma tecnologia? O ECG vem de uma plataforma tecnológica que a gente tem, que basicamente a gente entende do assunto, a gente conseguiu desenvolver um equipamento com alta qualidade para o mercado e a gente resolve especificamente o problema do baixo número de cardiologistas que existem no país. Então tem muitas clínicas, mais de 100 mil clínicas no país e tem muito poucos cardiologistas, em torno de 300, que entendem sobre o ECG. Então a gente comercializa o equipamento para as clínicas e existe essa conexão através de um sistema de telemedicina com os cardiologistas. Então eles laudam, os cardiologistas, e o laudo é entregue aos donos dos animais. A gente faz esse link e cobra uma recorrência pelo processo. E como foi o desenvolvimento ou a entrada nesse nicho específico? Tem alguém da equipe que é veterinário? Não diretamente da equipe, mas a gente tem parcerias diretas com médicos veterinários. Parcerias próximas. A gente, através dessa colocação no mercado, a gente pode cada vez mais desenvolver e direcionar o produto para esse problema específico que existe. Hoje a gente já tem uma rede de relacionamento mais interessante com médicos veterinários, que foi cada vez mais aperfeiçoando o produto e tornando ele mais pontual para a solução desse problema. Mostra para a gente o produto e aproveita e fala um pouquinho. Qual é o seu principal problema que ele está resolvendo? Bom, o principal problema é a baixa quantidade de cardiologistas veterinários que existem no país. É uma expertise que ela é... Posso pegar aqui? Claro, por favor. É um produto portátil, no caso. Ele é um equipamento que é mais leve, que é mais prático para utilizar em uma clínica. E a gente agregou uma série de simplicidades para o clínico utilizar o equipamento, de forma que ele não precisa entender de cardiologia veterinária. Ele simplesmente é uso direto com o animal. Um técnico que entende de banitosa, por exemplo, que ele consegue fazer uma banitosa no animal, ele consegue utilizar um equipamento como esse. Ele clica no software para enviar o exame para os cardiologistas e o resto é com a gente. A nossa base de cardiologistas faz o laudo com base no exame e entrega de volta, já tudo finalizado para o dono do animal. Legal. Qual que é a composição de experiência e skills na equipe? Imagino que tem a gente que trabalha tanto software, hardware e aqui eu estou vendo até o produto, ele tem um apelo de design diferenciado. Como que é essa composição da equipe e o que você acha que foi fundamental para chegar aqui? Bom, essencialmente a empresa é formada mesmo por engenheiros, mas ao longo do tempo a gente foi agregando a equipe, mais caras de TI no final de contas e mais alguns da parte de design também. Então no final, hoje a gente tem expertise suficiente para desenvolver tanto do hardware, hardware, software, interface, indo para a web. A gente ainda está em desenvolvimento, nossa expertise em mobile, mas é uma das coisas também que vem nesse caminho. Tudo para facilitar o uso dentro de uma clínica, por exemplo, em termos de portabilidade, acesso, em termos de praticidade no final e robustez como ferramenta para se conseguir mesmo uma solução que integrada fique mais prática, tanto para o cardiologista quanto para quem está no fronte do cliente. Legal. E a parte da produção, como ela está sendo resolvida? São múltiplos fornecedores no Brasil, no final. O equipamento é uma peça de alumínio e no final a gente manufatura tudo com fornecedores terceirizados, que fornece placa de alumínio, faz anodização, dobra, marcação, laser, as peças de acrílico que tem em volta. Então é uma coleção de fornecedores, cada um faz um pouco, a gente tem a logística da produção e consegue lidar isso. Dentro da empresa, basicamente a gente faz a montagem final do produto. Tá, legal. E vocês já têm investidores externos que estão recebendo recursos? Recursos a gente tem só de governo, subvenção. Então tudo que a gente recebeu até agora foi parceria com o governo, através de subvenção financeira. E a gente ainda não tem nenhum investidor privado mesmo. A gente optou por esse caminho, por diluir menos a empresa e por caminhar o máximo que a gente consegue com recursos próprios barra de governo. Legal. Obrigado, Gabriel. Então até daqui a pouco, no próximo episódio do Man da Arena dentro do, direto do Case 2014. Obrigado.